Tudo bem, crianças? Estamos de volta com mais uma aula de português sobre a letrinha G. E aí, como vocês estão? Estão gostando das aulas? Qualquer coisa fala com a tia, tá bom? E tá morrendo de saudade de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe para vocês a letrinha G e a família do G. Abaixo de cada família tem uma palavrinha e eu quero que vocês leiam comigo, tá certo? Se precisar, vocês vão apontar lá na telinha do celular, tá bom? O Gá. Gá, procurem o Gá. Embaixo do Gá, qual é a palavrinha que tem? Leiam aí. Gá, tó. Muito bem. Agora, procurem o Gé. Gê, ló. Isso. Agora, cadê o G? Giz. Muito bem. Agora, cadê o Gó? Gó. Diga mais o que é isso? Ó, é uma Góla. Conseguiram ler Góla? Ó, que ótimo. Agora, o Gú. Procurem aí. E leiam a palavrinha que tem embaixo, é um menininho. É um nome de pessoa. Como é que esse menininho se chama? Gú, tó. Ó, ótimo. Muito bem. Que legal. Então, nós temos aqui, ó, a família do Gé. Gá, Gé, Gó, Gu. Gá de gato. Gé de gelo. Gé de giz. Gó de gula. E Gu de guto. Muito bem. Caderninho, agora vamos para mais uma atividade, tá certo? Vocês vão para a apostila de vocês e vão para a página 32, um 3 e um 2, e vão fazer a atividade. Na questão 7, tem umas frases para vocês escreverem, só que não tem muito espaço embaixo para vocês escreverem. Então, vocês podem fazer essas frases lá no caderninho de português de vocês. É até bom que vocês praticam a escrita. E lembrando, eu quero que vocês escrevam com letra cursiva. Eu não quero aquela letra que está lá na apostila, tá bom? Então, vocês vão escrever com letra cursiva as frases da questão de número 7, tá bom? Ótimo, muito bem. Então, gente, até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, gente. Tá certo? Então, tchau! Tchau!